Bom, o histórico tá ficando mais lindo aqui há um tempo, porque há um tempo tava meio feio Mas o Sérgio jogou bem, um tempo, e perdeu, isso é triste Estamos subindo Nice, queimos fipó de novo Vamos banir o Yasuo Dude, qual campeão fipó você preferir quando está contra uma vaia? Se você realmente quer ser chato com uma vaia Vai de Morgana É, acabou a pula agora, cara Fodeu, gente Um perdidaço Injusto Por isso que eu parei de jogar competitivo, gente Se os caras começarem a banir trash, acabou, cara Não posso fazer mais nada Bom, chegou a hora de dar aquela mijada Já volto Um perdidaço Um perdidaço Um perdidaço Nossa gente, vocês viram que eles descobriram o primeiro buraco negro Que tem uma foto, que mundo hein Sai fora mesmo, vocês querem ver a foto do buraco negro gente? Mostro pra vocês, o Jack está aí, fica buraco negro aparecendo na sua telhada aqui 3, 2, 1, pronto Opa Que piadista esse francês Aquela coisa tem uma outra garacinha, ele está tão pesado que ele faz tipo 7 bilhões de vezes o peso do solo ou uma coisa assim Fica tranquilo, não vai ser amanhã que você vai tocar esse buraco negro cara, ele está bem longe da gente M87 o nome dele Predict Predict Eu... você pode predictar não Carapicoco Olha lá o treibus Opa Uhul Uhul Que lindeza Opa Opa Eguerero Nossa Ai Que isso, ele morreu, cara Meu Deus Que que tá acontecendo Se ferrou, rapaz Se ferrou Se ferrou, rapaz Deu TP assim Pelo amor de Deus Que que tá acontecendo nesse jogo, gente Fora de base Aquele Lep de qualidade É, porra de Deus, cara Eu joguei muito tempo como Lep Eu sei como é que funcionar essa parada agora Bom, o Vigato é nível 3 Isso é problematico Lissin, bot Vou pegar o Lissin Nossa, quase, quase Fica atrás, fica atrás, fica atrás Morre não, morre não, morre não, morre não, bicho Vem cá, abaixo da torre Nossa, fama de qualidade abaixo da torre Meu Deus Eu tenho quase mais CES que o meu AD Carrego Mais de boa Vou fazer dano, viu Como eu sou luta botlane Eu vou fazer dano Eu tenho 5 kills participation Nessa partida Tá indo bem, tá indo bem Tá indo bem Eu tô quase nível 6 Quero 6, quero 6, quero 6 Quero 6 Quero 6 Agora, agora, agora Opa Nossa Aiei Ela fechou Dá dano, dá dano Nossa Ah, momento de velocidade dela Isso mesmo, pessoal Inocência Ah Ele me viu, procurador da torre Inocência Nada Joguei como um cu Oh Nice Boa Eu sou muito chato, gente Ai 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 Sai fora, Alicina Oh, urta ele Ah, se não tem Velho pra quê? Boa Faz dano Uhul 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 Que isso, cara Por que tem um ganho aqui? Oh, melhor pra gente Boa Jack solou a caminheta Boa Olha isso, cara Flasha mesmo Mas isso não vai te salvar Mano, meus Hulk Tá sendo Assim Caralho Tamo agassando Vamos de base O garoto tá passando fome E tá fazendo um Me time que não faz sentido Tududu Hum, eles vão levar top Opa Eu não entendi o que aconteceu Tinha muitas coisas ao mesmo tempo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Flas doicina Ai Boa, galera Eu peguei dois assist nesse aqui Eu não sei como o cara apareceu aqui do nada Quando eu flashei Ah, você pode ler Eu flashei e aí ele apareceu nesse momento Eu tinha que esperar um pouquinho mais pra fechar, cara Boa, bada Por que tem um flash de novo, gente? Parar de flashar Ai meu Deus Ihhh, onde eu tô Onde é que eu tava, gente? Ihhh O Pyke tá rufando, gente De novo Ai meu Deus Ai meu Deus Vou até matar Tomar no bumbum Solado Lixo Pero nada Matei Isso aqui importa Seja mais brasileiro Bumbum Sério? Com certeza É family friendly Isso aqui Isso aqui YouTube friendly também Mas a gente não fala A gente não fala muitas Coisas vulgares Vem cá Eu sou suporte, cara É que eu falo rabetão Fala cu Mas não Bumbum e cu São duas coisas diferentes Enfim Se você não sabia Talvez eu tô te ensinando uma coisa, cara Rabetão 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 Tom É que é lixo Você acha que você ia sair vivo disso? Que? Eu mato Solado Solado Pronto Pronto Pronto, pronto, pronto Vitoria Projeto Cache de Gol Pronto